M.C. Davi, essa música é meu Faz o beat, papapá, eu faço a lombada Depois de fazer o som, eu vou falar que eu vou falar Mas é novo, mas é novo, mas é novo Eu faço a lombada, respeitando a criada E nem mais, que se joga, depois de Eu tô focando, eu pego em casa Investi, pra depois me distrair Tomando uma jack, olhando tanto de jet ski São cinco metadas Eu tenho a mentira, o que tem, é ser os quatro M Música tá em mim, não coloquei a força Mulher, espero, mas fui buscar o M Entra lá, vai, vai, vai São cinco metadas, eu tenho a mentira Música tá em mim, não coloquei a força Música tá em mim, não coloquei a força Música tá em mim, não coloquei a força Meu campeão, mas é novo E não coloquei a força Faz o beat, papapá, eu faço a lombada Mar puxadem, não coloquei a força E não coloquei a força Carapá, derrapá, fazendo maçã Carrua de trisão, respeitando a criada da Inipar, que se joga, eu vou se esquecer Eu vou focar, os buracos aqui de casa Pois eu quero investir, na revolução, distrair Toma do Matip, olhando a tudo e já diz que Aí rapaziada, aí os quatro M Lembrou-lhe, hein? Música do Né? E tem o M que a gente tenta deixar os pedacinhos É aquele M que a gente faz assim, ó Que a gente faz assim, ó Que a gente faz assim, ó O bom entender não é a parada básica Agora eu quero ver a gente fazendo os quatro M com a mão aí, bem alto aí Aí, quando a energia é positiva agora aqui no Marlin Levanta um minuto, que isso aqui tá gravando Levanta um minuto, faz os quatro aí Quem pudesse o nome é também, pode Levanta um minuto, que isso aqui tá gravando